Minha fama 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 Com minha fama ligatinha, só se queira mandar tirar Quem não bate com a cadeira, vai andando devagar Se mamãe não quer que eu beba a chiquinha, compre vida Com minha fama ligatinha, só se queira mandar tirar Canto dia, canto noite, semana inteira sem parar O pagode é meu almoço, o pagode é meu jantar O que a fama ligatinha, só se queira mandar tirar O que a fama ligatinha, só se queira mandar tirar O que a fama ligatinha, só se queira mandar tirar Eu bato sem tirar sangue, bico no céu e machucar Algo topo, raiz e tudo, um simples cheque de olhar O que a fama ligatinha, só se queira mandar tirar O que a fama ligatinha, só se queira mandar tirar O que a fama ligatinha, só se queira mandar tirar Só se Deus mandar tirar Só se Deus mandar tirar